Daqui a pouquinho a gente já começa. Hoje a gente vai falar sobre algum, mais especificamente sobre um tipo de operação que é muito pouco divulgada e que dá para você utilizar ela como renda passiva. Exige pouco, eu vejo que muita gente confunde o conceito do que da renda ativa e da renda passiva. Quando a gente vem falar de investimento, não é simplesmente você depositar um dinheiro na corretora, comprar uma ação e você simplesmente ficar sentado em cima do dinheiro, que é isso que muita gente faz. Investe lá e senta em cima do dinheiro. Existem algumas estratégias que dá para você utilizar para ter uma gestão do teu capital mais ativa. Então você espremer mais, fazer com que o dinheiro gere mais dinheiro, e você dá aquela espremidinha para você aumentar a tua rentabilidade. Isso pode te ajudar no longo prazo. Agora exatamente 19 horas. Fala, Aili. Aili, está conseguindo me escutar aqui? Acho que a Ju vai entrar também. O Robson perguntou se é a vida. Boa noite. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Tudo bem, pessoal. Olá, olá. Estou me ajeitando aqui. Fala, Leopoldo. Boa noite, Leopoldo. Então a gente está dando aquele tempinho básico para os atrasadinhos chegarem na live aqui. Eu ia montar uma enquete aqui. Quem aqui, quem das pessoas que está aqui, que está chegando aqui, que já investem? Quem aqui que já investe? Quem aqui já tem uma renda, conforme eu falei na aula de ontem, que é passiva, que não depende exclusivamente do teu esforço físico para gerar dinheiro? Uma renda alternativa. Giovanni, estou aqui para isso. Pouca, mas tenho. É assim que começa, Giovanni. É com pouco mesmo. Você começa com pouco. E a ideia é, no longo prazo, você ter uma receita que venha dessa renda, que seja simples, seja muito maior do que o teu salário atualmente. Eu costumo falar, tem muita gente que pergunta, mas eu vou poupando, vou criando essa fonte de renda. Mas até quando? Quando que é um valor bom que dá para eu parar? Eu costumo falar para você ficar, não para parar, mas para você ficar. As pessoas, não sei se a Elie concorda comigo, mas é assim. Eu vejo que as pessoas, elas começam a investir muitas vezes por um motivo errado. Ou que não faz muito sentido. Por exemplo, quando a pessoa pensa em aposentadoria, ela pensa em inatividade. Pô, eu quero parar de fazer o que eu quero, quero ficar na praia, descansando o resto da minha vida sem fazer nada. E eu tive essa experiência, tenho algumas pessoas na família, alguns amigos, e eu pesquisei muito. E o que eu percebi? Eu percebi que as pessoas, quando elas se aposentam e ela fica inativa, ela começa a ficar louca. Porque ela é acostumada a viver uma vida ativa, fazendo coisas, construindo coisas. E quando ela para de trabalhar, a primeira semana é uma maravilha, é uma libertação. Vô, realmente eu estou livre. Depois, passou uma semana, ela começa a ficar de saco cheio, ela começa a perder o objetivo. Tipo, tá, mas o que eu vou fazer com o meu tempo? Então, quando você pensa em aposentadoria por base de inatividade, não é isso, não deveria ser esse teu objetivo. O teu objetivo é você construir uma fonte de renda, construir uma receita de modo que você não se torne escravo de dinheiro e que você consiga, sim, ter mais tranquilidade financeira para fazer as coisas que você realmente gosta de fazer. Para você trabalhar com o que gosta, produzir aquilo que você gosta. Esse que é um conceito que eu acredito. É, porque você vê as pessoas que são mais próximas, prósperas, mais ricas do mundo. Você não vê o Warren Buffett falando em se aposentar. E poderia. Você não vê o Silvio Santos estar ali com, sei lá, quase 90 anos trabalhando ainda. Então, tem algo a mais. Roberto Marinho, que iniciou a Rede Globo com 60 anos, foi até o final da vida trabalhando. Então, muito provavelmente porque aquilo não era uma prisão para eles. Muitas vezes, se você está se sentindo aprisionado, talvez você esteja fazendo uma coisa, não estará fazendo aquela coisa correta, na verdade. Então, o conceito, o pessoal que está chegando aqui, para a gente já começar a aula daqui a pouquinho, só para a gente relembrar o conceito, rapidamente um resumo para quem não assistiu a aula de ontem e para a gente ter aqui resumindo. Ontem a gente falou, basicamente, das três estratégias mais utilizadas no mundo para fazer dinheiro. A estratégia número um, basicamente, é vender tempo de vida por dinheiro, ou seja, você vende as suas horas em troca de um salário. É utilizado por mais de 90, 95% da população no mundo todo. A estratégia número um, que é aquilo que você aprende na escola, aprende na universidade, que é você ter um emprego e trocar essas horas por dinheiro. É a mais ineficiente, é a mais ineficaz e a que é a mais utilizada. É a que a maioria das pessoas, é a que menos funciona. É essa estratégia que te deixa 30 anos preso numa mesma empresa, numa mesma profissão, convivendo muitas vezes, fazendo coisas que você não gosta, convivendo com pessoas que, às vezes, você detesta, é para comprar coisas que, muitas vezes, você nem precisa para agradar as pessoas, para agradar as pessoas que você sequer gosta. Então, essa é a estratégia utilizada para a maioria das pessoas. E a estratégia número dois, que é voltada mais para o empreendedorismo, que é a hora que a pessoa abre um negócio e ela entende que a única maneira dela multiplicar as horas de trabalho é você contratando horas de outras pessoas ou está automatizando o teu próprio negócio. Aqui, você, na estratégia número dois, consegue alavancar os seus ganhos. Aqui, você seria empresário. É uma estratégia utilizada por menos de 5% das pessoas no mundo. E aqui, você começa realmente, se você tem um negócio lucrativo, a ganhar dinheiro. Só que, tanto a estratégia número dois quanto a estratégia número um, exige uma dedicação. Você tem que se esforçar, você tem que trabalhar. E, muitas vezes, na estratégia número dois, você tem um estresse maior e você tem, apesar de ter um ganho relativamente maior do que na estratégia número um. A estratégia número três consiste em você pegar o dinheiro que você ganha, utilizando as outras duas estratégias, e investir dinheiro para fazer dinheiro. Essa é utilizada por menos de 1% da população no mundo todo. E, quando eu falo em investir dinheiro para fazer dinheiro, eu não estou falando em colocar dinheiro na poupança, no CDB. Eu não estou falando para você fazer um investimento qualquer, sentar em cima desse investimento e ver no que dá. Essa estratégia, ela só é eficaz quando você faz uma gestão desse dinheiro de uma forma mais ativa. E, nessa estratégia, a gente divide no longo prazo, e o longo prazo se dá em você gerar uma renda passiva, e essa renda passiva vem em você investindo em outros negócios, por exemplo, em ações para ter dividendos, buscando investimentos que geram juros para você, que é acima daquilo que é dado pelo mercado. Isso pode ser CDB, LCA, LCI, debêntures. E você tem também a renda passiva que vem de aluguéis. Então, aqui já é uma renda mais passiva, porque não depende do teu esforço físico para você ganhar dinheiro com isso daqui. Quando a gente fala em aluguéis, eu poderia colocar duas flechinhas ainda aqui para separar. Esses aluguéis podem vir de um imóvel que você compra próprio, ou podem vir de um fundo imobiliário, que é praticamente a mesma coisa. E eu falei isso ontem e vou repetir aqui hoje. No meu ponto de vista, até que me provem ao contrário, investir em fundos imobiliários é melhor do que investir diretamente em imóveis. Então, qual que é a vantagem dessa renda aqui? Aqui é passivo, não depende do teu esforço físico. Quando que você está relativamente, chegou na tua liberdade financeira? Quando essa renda passiva for, no mínimo, duas vezes o teu custo de vida. Imagine que o teu custo de vida é R$10 mil por mês. Quando a tua renda passiva, vinda de dividendos, juros e aluguéis, for de R$20 mil, você atingiu uma certa liberdade financeira. Você não precisa mais trabalhar ou trocar horas de vida por papel, por dinheiro. Aqui você realmente ficou livre financeiramente. Esse é um cálculo que você tem que fazer. Se você tem menos de 30 anos, considere três vezes o teu custo de vida. Porque ao longo da tua vida, o teu custo de vida, quanto mais velho você vai ficando, maior vai aumentando cada vez mais os teus custos de vida. Então, considere. Abaixo de 30 anos, três vezes o teu custo mensal atua para você ser livre financeiramente. Acima dos 30, duas vezes o teu custo mensal. Acima dos 80, uma vez. Tá bom já, né? Acima dos 80 já tá uma vez ali, porque não tem muito mais como você ficar aumentando o teu custo de vida. A estratégia que você pode ter de longo prazo, a estratégia três é a estratégia de curto prazo. Nessa estratégia de curto prazo, você vai buscar algumas operações que te deem boa, que pode te dar uma boa rentabilidade no intervalo de até 60 dias. Então, até 60 dias, eu considero curto prazo. Acima de até um ano ali, curto médio, longo prazo, acima de cinco anos, que é o que eu considero. Então, o que você vai fazer? Quando você vai pegar o teu dinheiro para fazer dinheiro, você tem que pegar uma parte do teu capital e investir no longo prazo para essa renda facetiva. E outra parte, você tem que ser um pouco mais agressivo. Obviamente, aceitar um pouco mais de risco do que no longo prazo, mas aqui no curto prazo, você vai buscar uma rentabilidade maior, que possa ser uma rentabilidade maior. E é isso que a Eli vai falar aqui pra gente hoje. Que tipo de estratégia você pode utilizar para ter de 3, 4, 5, até 6% no intervalo de no máximo 60 dias, correndo um risco baixo, tá? O Matheus, ele não entrou aqui, então como que a gente vai dividir? Tem muito aluno novo da Trade Stars aqui que não sabe como que funciona. Para os alunos novos, que têm abaixo de 50 mil reais e queiram investir, vocês podem chamar o Matheus, o Matheus vai entrar aqui daqui a pouco, vai colocar o telefone dele, e ele ajuda vocês a começar a investir. Então, não se sintam excluídos. Essa estratégia que a Eli vai mostrar aqui para vocês, o ideal é para quem tem 50 mil a mais, de 50 mil para cima. Vocês vão entender isso, porque a gente vai falar de porcentagem de ganho. Isso vai entender porque é de 50 mil ali que dá para você utilizar e você ter uma boa receita de mensal até anual ali. Antes da gente entrar, o Matheus entrou aqui. Consegue ligar a tua câmera aí, Matheus? Marcio escreveu ali, Matheus. Te aguardando, Matheus. Matheus, é seguro usar reserva de emergência para essa estratégia? Não. É estratégia. Fala, Matheus, tudo bem? Oba, tudo bem. Você precisa liberar para eu abrir a câmera. Eu liberar, cara? Liberar o quê, cara? Apareceu. Você precisa iniciar seu vídeo, depois dá um filtrão. Desativou o vídeo. Não sei se... Liberou ali. Não vou conseguir liberar o vídeo do Matheus. O Matheus Diniz está aqui. Ele é assessor de investimentos da Nel Valor Investimentos. Matheus, o pessoal que está aqui, que queira começar a investir, queira que você ajude. Como que faz? Pessoal, boa noite. Eu sou o Matheus. O cara já me deu uma breve apresentação. Qualquer coisa que vocês tenham interesse em começar a fazer investimento, queiram conhecer como que é esse universo de investimento e não tem um valor, um poder aquisitivo em questão de investimento muito alto, não tem importância. Eu estou aqui para ajudar vocês a começar. O importante é você dar esse passo de começar nesse universo de investimento, que é muito importante. independente se você tem 10, 100, mil, a gente tem que dar esse passo. Então, qualquer coisa que vocês quiserem entender um pouco melhor, só me chamar. Eu passei meu número aqui na mensagem. Eu vou passar novamente para quem não pegou. Pode me chamar, que eu esclareço as dúvidas. Eu ajudo vocês na qualquer problema que vocês tiveram, dificuldade, e a gente traça um planejamento de investimento bem interessante. Antônio, para quem quer começar, tem menos de 50 mil e quer começar ali com uma estratégia de longo prazo, até você poder utilizar a estratégia que a Elie vai mostrar hoje. Chama o Matheus, sinta-se à vontade, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Então, espero que tenha ajudado a aula de ontem. Então, Elie, agora é contigo, mostra para o pessoal ali, essa é uma estratégia pouco utilizada, pouco divulgada, e que você não consegue fazer sozinho utilizando o teu home broker. Uma, que você não tem conhecimento, e outra, você não tem as ferramentas que a gente tem aqui, que a gente consiga fazer. Então, a Elie vai abrir aqui, vai mostrar para vocês qual que é, o principal, qual que é o retorno que pode trazer, qual que é o mínimo para você investir, qual que é o risco que você pode ter, colocando essas estratégias. O que eu aconselho você? Se você estiver no celular e puder ir para o computador, vá para o computador, anote as perguntas para no final você fazer as perguntas para a Elie. Não fique com uma pergunta na cabeça, deixe para o final que você vai esquecer. Então, aproveita que a gente está aqui, hoje a gente tem tempo para conversar, diferente de ontem. Então, hoje a gente está com tempo aqui com toda a equipe para tirar todas as dúvidas de vocês. Eu estou aqui assistindo, quem quiser, chama o Matheus, pode me chamar ou a Ju também. A gente está aqui para ajudar. A Elie, agora... Carlos, eu vou só... Você segura só mais um minutinho, por favor? Eu não estou conseguindo ligar a câmera aqui. Eu só vou sair e vou entrar de novo rapidinho, tá? Ah, enquanto a Elie liga a câmera... Pessoal, só dar um recadinho. Eu acabei de passar aí para quem estava pedindo no chat o meu número. Meu número é 16, o DVD está 98804-7557. Quem não conseguiu anotar, eu deixei aí no chat. Pode me chamar que a gente bate um papo bem bacana aqui para a gente iniciar com os investimentos, certo? Beleza, e essa semana ainda, então, a aula de ontem, a gente vai liberar. Ô, Matheus, explica para o pessoal ali, até que a Elie volte, como que você faz ali, como que você atende as pessoas. Você faz atendimento personalizado, chama no Zoom, ajuda, de acordo com... Como que você faz? Então, prioritariamente, eu começo com algumas perguntinhas básicas para eu conhecer um pouco do perfil de investidor, com quem realmente eu estou conversando, como que é um pouco da estrutura financeira dessa pessoa. A partir desse primeiro contato que eu tenho com essa pessoa, com o cliente, aí sim a gente vai marcar uma reunião bem personalizada para eu conhecer realmente, para a gente ter aquele primeiro impacto, aquele primeiro contato visualmente mesmo, para que aí sim eu entenda todo o contexto financeiro e até familiar da pessoa para que eu consiga dar o primeiro passo e traçar, junto com o cliente, traçar um planejamento inteligente de investimento para a gente conseguir dar esse primeiro passo nos investimentos. Até porque cada um tem um objetivo, você tem que entender qual é o objetivo de cada um. Tem gente, ah, eu quero complementar a minha aposentadoria. Existem vários... Tem um perfil diferente, tem um cara que fala, ah, eu já tenho dinheiro, eu tenho, sei lá, um milhão, eu tenho dois milhões, eu tenho cinco milhões, eu tenho dez milhões. Eu já juntei o dinheiro que eu tinha que juntar, agora eu quero fazer esse dinheiro rentabilizar, eu quero ter uma renda a partir desse dinheiro. É exatamente esse primeiro contato é para isso, para eu entender todo esse contexto financeiro da pessoa, quais são as metas, quais são os objetivos, para que a gente, como assessor, a gente tenha o foco em ajudar e fazer aquela pessoa a entender realmente todo o contexto de investimento para que ela prospere, para que ela consiga alcançar os objetivos. Então, ali já está... Boa noite, boa noite. Agora sim, todo mundo está me ouvindo? Boa noite, boa noite. Vamos lá. Tá bom. Matheus, acho que eu fiz alguma coisa ali e aí, na verdade, eu te tornei anfitrião, então, por favor, acho que você não pode sair, tá? Não pode sair. Fica tranquilo. Eu acabei mexendo lá porque eu queria liberar a sua câmera, mas no final acabei me atrapalhando aqui. Sem problemas. Boa noite, pessoal. Muitas aqui já me conhecem, outros talvez não. meu nome é Aili, vou apresentar para vocês hoje uma estratégia super interessante. É uma estratégia que foi apresentada para a gente, né? E logo de cara a gente se apaixonou por essa estratégia, mas por conta dessa questão da proteção, né? Então, como que a gente consegue num momento que a gente tem os juros, a taxa de juros básicos do Brasil? Está tão baixa, estava 2%, chegou a um patamar histórico, né? Mínimo de 2%, subiu um pouquinho, agora está 3,5%, né? Mas a expectativa da subida não é uma subida muito alta, né? Então, por exemplo, não tem uma expectativa de chegar a 14% como era em épocas atrás, né? Então, a gente tem hoje expectativa de juros baixos, mesmo que ela esteja subindo, ela vai subir pouco, né? E qual é o cenário, na verdade, que a gente tem nesse momento com um selic baixa? Quando a gente tem uma selic baixa, significa que os ativos de renda fixa, por exemplo, eles estão rendendo muito pouco, né? Então, 3,5%, um tesouro direto que rende 3,5% ao ano, né? Uma poupança que rende 70% do CDI, né? Então, você tem um cenário com rentabilidades baixas, né? E para que você consiga, de fato, buscar rentabilidades melhores, um retorno melhor, as pessoas, elas têm que começar agora a sair um pouquinho da zona de conforto e buscar mais informações, buscar novas oportunidades, correr um pouco mais de risco, né? Para que, de fato, você consiga um retorno melhor, porque a gente está falando de uma inflação que está por volta de 4, 4,5%, né? Então, se a gente fala que o seu rendimento, que seja aquele renda 100% da Selic, que seria 3,5%, né? Ele está, ainda assim, ele está perdendo para a inflação, ou seja, o seu dinheiro, ele não está, não vai ter o mesmo poder de compra daqui a um ano, por exemplo, né? Porque a gente está com uma inflação mais alta, ou seja, o que é inflação alta? Significa que os produtos e serviços, enfim, tudo aumenta, né? E você não consegue, o seu dinheiro, ele não consegue acompanhar, o mesmo patamar, né? Então, por isso que a renda variável ou com estratégias como essa, por exemplo, tem sido muito, muito, são oportunidades que nem todas as pessoas têm acesso, né? Então, é isso que a gente veio trazer para vocês hoje, uma estratégia, a gente chamou de secreta, mas a secreta, na verdade, é por conta dessa situação de que nem todas as pessoas conhecem pouquíssimas as pessoas, na verdade, não é nem todas as pessoas, poucas pessoas conhecem essa estratégia, essa é uma estratégia que é pouco divulgada, e aí eu vou dizer também uma outra razão do porquê que essa estratégia não são todas as pessoas que conhecem, porque não são as pessoas, não são todas as pessoas que conseguem fazer, então, pessoa física normal, se eu for, por exemplo, por mais conhecimento que eu tenha, né? e se eu quiser, eu como pessoa física sozinha, quiser fazer essa estratégia por conta própria, não vou conseguir fazer, né? Então, é feita de uma forma institucional, ou seja, junta um montante grande, e essa operação era feita de uma vez só, Então, a gente vai explicar isso hoje, eu vou explicar isso hoje para vocês, mas eu queria só pontuar o porquê que, o porquê que é uma estratégia, de fato, é uma oportunidade muito grande, né? Para vocês hoje que estão aqui, então a gente tem aí ainda um minutinho, eu vou preparar, vou abrir a apresentação, se vocês quiserem ainda mandar aí o link dessa live aí para algum familiar, para algum amigo que vocês acham que vai acrescentar e que vai agregar, tá bom? Então, essa é a hora, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, eu vou pedir só para vocês, por favor, que vocês assistam a apresentação até o final, né? porque, e aí depois a gente faz as, a gente tira as dúvidas, tá? Na verdade, é só para não perder o raciocínio, né? Então, eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui nesse momento, porque o objetivo dessa apresentação é mostrar, fazer com que vocês entendam qual é a dinâmica dessa operação, tá bom? Os detalhes, a gente pode fazer isso em um outro momento, uma outra aula, tá? Mas nesse momento eu gostaria que vocês de fato entendesse como funcionar essa operação especificamente, e aí a gente tira as dúvidas no final, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Estou enxergando a minha tela. Estou enxergando agora sim. Pessoal, por favor, eu não consigo enxergar o chat agora. Carlos, Matheus, Ju? Tudo ok. Tá bom pra ver sim. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a gente está, é a segunda aula, a continuação da aula de ontem. Então, mostrar para vocês como que vocês conseguem, que existem estratégias e planejamentos que a gente consegue fazer tanto para longo prazo, né, quanto para curto prazo, né? E o ideal, qual é o ideal, né? Ah, vamos fazer só longo prazo, vamos fazer só curto prazo, não. O ideal é a gente mesclar e conseguir fazer ambas as estratégias, né? Então, a diversificar sim os nossos investimentos, né? E você, de fato, conseguir rentabilizar da melhor forma possível o dinheiro de vocês, tá? Então, como ganhar dinheiro com operações estruturadas em uma estratégia de curto prazo, essa é a aula de hoje, né? Eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre essa questão das opções flexíveis e opções listadas, tá? O que são opções, né? Então, eu não quis alongar muito aqui a minha, a minha, a parte técnica, né? Porque, como eu disse, já não é o nosso objetivo aqui, as opções, elas são derivativos de um ativo principal, né? Então, assim como a gente tem derivados do leite, por exemplo, então nós temos também derivados de um ativo principal, então a Vale, por exemplo, é um ativo principal e nós temos derivativos da Vale, tá? Então, opções, elas são derivativos, né? São operações e que vocês conseguem fazer de, nesse caso aqui, de duas formas, Então, existem opções listadas, essas opções listadas, elas são opções que são mais rígidas, tá? Rígidas no sentido que você, elas existem e você não consegue negociar, elas não são, você não consegue, por exemplo, ah, eu queria um prazo diferente, eu quero um strike diferente, eu quero, enfim, um vencimento diferente, não, não dá. Opções listadas, elas são rígidas, elas já têm uma regra e essa regra, ela tem que ser obedecida por todos, tá? Então, essas opções listadas, elas têm mercado, todas as pessoas que quiserem entrar no Home Broker, por exemplo, e comprar ou vender essas opções é possível, tá? Então, vocês conseguem fazer isso, qualquer pessoa física consegue fazer isso, claro, tendo um pouco de conhecimento, né, no assunto, você já consegue fazer opções listadas. Agora, essa operação que eu vou apresentar hoje, elas são feitas com operações flexíveis, o que são operações flexíveis? Você tem prazos diferentes, então, pode ser 35 dias, o prazo dela, dessa operação, ela pode durar 35 dias, ela pode durar 40 dias, ela pode durar 48 dias, então, você tem essa flexibilização, tanto em relação a partir do prazo, quanto em relação ao vencimento, claro, né, quanto à questão da rentabilidade, então, quanto que eu vou ganhar nessa operação se tudo der certo? Então, essas, essas taxas, elas são diferenciadas e são negociadas no balcão, na B3, no balcão organizado, e essas operações só podem ser negociadas quando tem um volume grande, né, então, ou você tem que ser uma instituição, né, então, de uma forma, ou um cliente muito grande, né, ou institucional, então, a Guide, por exemplo, ela é uma instituição financeira, ela vai até o mercado balcão da B3 e ela vai negociar algumas opções, nós vamos utilizar para essa operação, essas opções são flexíveis, por isso que cada operação, cada semana, a gente tem operações com características diferentes, tá? Então, operações listadas são essas que são contratos rígidos, com prazos e características já padronizadas, opções flexíveis, são negociadas no balcão organizado, lá da B3, e elas possuem características diferentes para cada operação negociada naquele momento, tá? Eu vou explicar aqui como que funciona essa operação, essa operação é chamada de box de três pontas, essa estratégia de box de três pontas, vocês conseguem fazer clientes pessoa física, conseguem fazer diretamente no site, no home broker, enfim, em alguma plataforma e você mas quem faz como pessoa física consegue utilizar as opções listadas, essas que estão disponíveis, né, pra pessoa física, enfim, pra qualquer pessoa, né? Esse box de três pontas que nós fazemos aqui, como ela é feita de uma forma institucional, né, ela tem as rentabilidades diferentes, então eu conversei com alguns clientes e alguns amigos que fazem essas operações como pessoa física e eles têm, eles me deram um feedback de o quanto que eles conseguem de rentabilidade e no máximo que eles conseguem de rentabilidade pra essa operação, tá? Então, essa operação normalmente dá alguma coisa em torno de 0,5, no máximo 0,1% de rentabilidade para cada operação quando utilizamos, quando é utilizado as operações listadas, tá? E você parece que tem que contratar um robô, que tem que procurar oportunidades no mercado, enfim, né, e normalmente 0,5 é o máximo de rentabilidade que você consegue pra essas operações. Então, eu vou mostrar aqui que essas operações, por que que a gente se apaixonou por essa estratégia, né? Porque além de uma proteção que eu vou explicar o que significa essa proteção, ela tem uma rentabilidade normalmente por volta de 3%, 4%, às vezes 5%, já tivemos operações com 6%, mas é normalmente quando você tem uma operação com 6% de rentabilidade, ela tem um prazo um pouco maior de 60 dias mais ou menos, tá? Mas nós já tivemos operações com 35 dias de duração aproximadamente, com uma rentabilidade de 5,75, tá? Então, são operações reais, nós temos clientes que já participaram, inclusive se tiver alguém aqui, cliente nosso que participou dessa operação da Vale de 5,75, menciona aí no chat para o pessoal realmente ver que são operações reais, tá? Então, essas operações estruturadas, elas acontecem de uma forma, são várias operações em conjunto, tá? Nesse caso, nós vamos operar, nós teremos três operações em conjunto, tá? Então, é a compra da ação e você tem uma compra de put e uma venda de call. Não vamos, nesse momento, focar nos nomes, o que put faz, o que call faz, quem compra, quem vende, o que é importante saber nesse caso é que essas operações elas são em conjunto, tá? Então, você não pode fazer ela de forma separada, você não pode comprar essa ação e no meio do caminho você quer vender a ação, não, não pode, tá? Então, essas operações elas são feitas de uma forma em conjunto, então, são três operações e uma barreira knockout de um x por cento e esse x por cento eu vou explicar para vocês depois. Normalmente, elas têm 88%, é uma barreira de 88%, ou seja, 12% de proteção, tá? Então, essa é uma operação chamada de box de três pontas, forward knockout, down, porque, e a gente apelidou de forward knockout, né? Então, todas as pessoas que a gente conversa e a gente manda, a gente já fala operações KO ali, que acho que fica mais fácil, mas elas têm uma barreira de proteção e aí eu vou explicar aqui nesse próximo slide que acho que fica mais fácil aqui depois eu volto, tá? Então, vamos imaginar essa operação chamada de box de três pontas, a gente comprou a ação, tá? Então, vamos fazer aqui uma, vamos dar um exemplo e eu vou arredondar aqui o valor da Vale para cem reais para que a nossa, para que a explicação ela fique melhor, tá? Então, a Vale, vamos imaginar que a gente fez a compra da Vale em cem reais, tá? Essa é uma operação real, tá? Que a gente fez em janeiro, ela teve nessa operação uma rentabilidade, um cupom de 5.75, né? Então, ou seja, eu comprei Vale a cem reais e eu, se tudo der certo, eu vou ganhar 5.75 nessa operação, né? Então, 5.75 seria o strike dela, vamos dizer assim, né? E uma barreira de 88%, que a gente chama, né? Então, esse rende de cem reais até 88 reais, nós temos aqui 12% de diferença. Essa barreira que a gente chama barreira de proteção, por quê? Porque o preço, ele pode chegar e variar e flutuar, na verdade, em qualquer desse patamar, ele só não pode atingir a barreira de 88%. Então, se eu tenho Vale a cem reais, ela caiu 10%, significa que ela está num patamar de 90 reais, certo? Ela caiu 10%, não tem problema. O meu, minha rentabilidade, ela está garantida, 5.75 está garantido. Então, enquanto o mercado todo, ela está, que comprou Vale, a seco, só Vale, está com uma rentabilidade, um patrimônio 10% a menos, nós que entramos nessa operação, a gente tem garantido 5.75. Ah, caiu 5%, não tem problema, 5.75 está garantido. Caiu 10%, não tem problema. 5.75 está garantido. Caiu 11%, ou seja, caiu, o patamar de preço ali está 89%, não tem problema. Ele, o 5.75, ele está garantido. Quando que, quando que, qual que é o cenário, na verdade, que pode, pode não ser tão favorável, é quando o preço, ele de fato, atinge a barreira de 12%, então, ele não pode chegar, o preço, ele não pode chegar, nesse patamar. Qualquer outro patamar acima, o 5.75 está garantido. Então, essa é uma operação que, vamos comparar um pouco com as operações que a gente faz compra seco. Se você comprar vale, vale caiu 10%, você está participando 100% dessa movimentação, então, eu estou com patrimônio 10% a menos. Ah, se caiu 11%, estou com patrimônio 11% a menos, e nesse caso não. Então, eu vou ter alguns slides aqui, que mostra, se vale chegou nesse patamar, por exemplo, deixa eu só mudar aqui, se chegou nesse patamar de 90, né, então, chegou no patamar de 90, 5.75, ele está garantido, tá? Se chegou, se vale subiu, mas subiu 3% só, não subiu 5.75, subiu só 3%, o 5.75, ele está garantido, tá? Então, só alguns cenários. Se vale subiu para 110, garantido é 5.75, tá? Então, na verdade, você tem uma trava em relação à rentabilidade, você entra na operação já sabendo o quanto que você vai ganhar se tudo der certo, tá bom? Então, se chegar a 110, não, não vai ganhar 10% de rentabilidade, vai ganhar 5.75, né? E aí, a pergunta, né, ah, mas então, existe a possibilidade, então, de deixar de ganhar? Sim, existe a possibilidade de deixar de ganhar, nesse caso, se vale subir 10%, por exemplo, 15%, de fato, a gente não vai participar de todo toda a rentabilidade, né? Mas, qual que é a vantagem dessa estratégia? De fato, você tem uma proteção, coisa que você não vai ter na outra estratégia se você tiver comprado 100% em vale, se a gente tiver comprado, se tiver comprado apenas a vale sem as opções de proteção, né? Então, essa é uma das estratégias que a gente indica para você diversificar o seu portfólio, né? Então, você pode, e sim, estar comprado em vale e só comprado em vale, para que você participe 100% da movimentação, sim, podemos fazer isso e a gente faz, inclusive, essas operações também, essa estratégia também, principalmente nas operações de longo prazo, né? Então, eu tenho vale na minha carteira, por exemplo, mas eu não vendo opções ali porque eu quero participar 100%, se ela subir 15%, eu quero participar 15% dessa volatilidade, dessa rentabilidade, né? Mas se ela cair 10% também, eu tenho que estar ciente que eu também estou participando 10%, eu estou participando 100% desse movimento, inclusive para as baixas, né? Agora, nesse caso, é uma diversificação, a gente vai diversificar essa estratégia de vocês, então, a gente vai pegar um valor e vai colocar numa estratégia que você tenha uma proteção e que mesmo que o preço ele caia, você tenha uma rentabilidade garantida, né? Então, não é para jogar 100% só em uma, nem é para jogar 100% só em outra estratégia, isso é um tipo de diversificação, tá? Então, aí nesse caso, a gente está falando que se subir 10%, vai ganhar 5,75%, mas qual que é o interessante aqui? O interessante, na verdade, é você ter esse tipo, você ter esse tipo de proteção, né? Então, caiu 10%, 5,75% está garantido, subiu só 3%, 5,75% está garantido, você tem um rende de 12% mais o 5,75%, né? Que vai dar 17,75%, Todo esse rende, qualquer flutuação que acontecer no preço da Vale, o cupom de vocês, a rentabilidade de vocês, ela está garantida, né? Por que que eles conseguem fazer esse, por que que eles conseguem dar esse tipo de proteção, né? E por que que eles conseguem negociar esse tipo de rentabilidade, essa, essa, esse patamar, né? De rentabilidade, porque de fato, ela é negociada de uma forma institucional, então essa é a questão da oportunidade, né? Você não consegue fazer isso no mercado, no mercado de opções listadas, né? E você consegue aproximadamente alguma coisa em torno de 0,5% ou no máximo 1%, e aqui a gente consegue trazer essa oportunidade de 5,75%. Claro que 5,75% é um, foi uma oportunidade de ouro, né? A gente não teve nesse ativo que é a Vale, um patamar tão alto assim de rentabilidade, tivemos em outros, outros ativos, mas em Vale realmente foi uma oportunidade até o momento, até o momento foi uma oportunidade única, mas nós temos outras possibilidades, por exemplo, Vale apareceu já com 3,5%, 4%, né? A gente tem uma operação agora que vai correr essa semana 3,09%, de Vale, por exemplo, né? Então, nós temos várias oportunidades que acontecem durante a semana, mas normalmente alguma coisa em torno de 3%, a 4,5%, 5%, tá? Então, esse de fato foi uma operação que quem pegou essa operação ficou mal acostumado nesse caso, né? Então, algumas vantagens e desvantagens em relação a essa operação. Então, primeiro, porque ela é feita de fato de uma forma institucional. Então, são feitas opções flexíveis e essas opções flexíveis, os clientes pessoa física conseguem ter acesso, né? A essas, a esse tipo de opção, a esse tipo de contrato, vamos dizer assim, por conta de ser uma operação institucional, tá? Segunda vantagem, rentabilidade. A rentabilidade dessas operações, de fato, 3% a 5%, sendo que estamos em 40, em 35 a 40 dias, 48 dias, mais ou menos, sendo que a gente tá falando de uma selic que tá 3,5 ao ano, hein? Então, na verdade, a gente tá falando de uma operação de 40 dias, vamos colocar uma média de 40 dias, porque é mais ou menos isso que ela dura, né? Uma média de 40 dias. Essas operações, o objetivo, a estratégia, é que ela seja feita de uma forma recorrente, né? Então, são operações recorrentes que aparecem. Então, imagina se a gente consegue fazer a cada 40 dias essa operação. Então, a gente tá falando alguma coisa em torno de 9 vezes ao ano. 9 vezes ao ano, algo em torno de 3 a 5% de rentabilidade nas operações, a gente tá falando alguma coisa em torno de 25 a 30% ao ano de rentabilidade. É claro que existem o cenário de risco, né? mas essas são operações que por conta da proteção que ela tem, 80% de chance de dar certo mais ou menos, né? E a gente fala mais ou menos porque a gente já pegou todas as nossas operações que a gente já fez e pouquíssimas delas, na verdade, foi mais, mas vamos falar alguma coisa em torno de 80%, 90% que deram certo, né? Porque você tem essa parte da proteção, né? É 100% de chance? Não, é certeza que vai dar certo? Não, não é certeza que vai dar certo, porque de fato você tem algumas situações que acontecem no mercado que a gente não consegue controlar, né? Então, da Petro foi uma delas, né? Então, Bolsonaro mencionou ali a troca da Petro, a Petro em janeiro, ela caiu 25%, então, são coisas que de fato a gente não consegue controlar, né? Mas tirando esses casos pontuais, normalmente, então vamos dizer num cenário normal, normalmente as ações elas caem, mas elas não caem mais, não caem tanto assim, né? Não caem 12%, não caem 18%, tem algumas operações que a gente consegue 18% de proteção, né? Então, você consegue também escolher qual tipo de proteção que você vai entrar, dependendo, claro, da semana, né? Então, você tem uma possibilidade de rentabilizar o seu dinheiro de uma forma recorrente, né? Então, aí está aí a forma da renda passiva, né? Que o Carlos acabou mencionando, é claro que é uma renda passiva entre aspas, porque na verdade ela é ativa, porque a gente de fato faz as operações, né? A gente faz participativamente dessas operações, mas são operações, então, que são recorrentes, você tem uma proteção, coisa que você de fato não teria em qualquer outra operação que você fizesse de uma forma que a gente fala comprar o ativo a seco, né? Então, você não tem essa proteção, né? E aqui é uma vantagem que é um pouco mais técnica, né? Quando você compra a PUT, você normalmente, quando você compra qualquer tipo de opção, você paga por ela, né? E nesse caso, porque a gente está comprando uma opção e vendendo também uma outra opção, e eles fazem isso de uma forma casada, essa, casada no sentido de eles, os dois têm o mesmo custo, então, um você está pagando e o outro você está recebendo, né? Então, por isso que eu falo que é zero a zero e que não tem custo, né? Porque, de fato, se a gente fosse fazer essa operação de uma forma separada, talvez teríamos que pagar para que essa operação acontecesse, tá? Então, nesse caso, eles fazem exatamente o mesmo custo para que não tenha exatamente o mesmo valor para que não tenha custo para o cliente, tá? Então, nesse caso, essa é uma das vantagens também, tá? Desvantagens, tá? Essas operações, elas são feitas, lembra aqui, qual que é o cenário, um cenário, um cenário, um cenário em desvantagem, esse aqui é um cenário de desvantagem, Desfavorável, vamos dizer assim, se vale chegar nesse, se o preço da ação chegar em R$88,00 ou menos, ou seja, atingiu a barreira, certo? Qual que é o risco dessa operação? É você ficar com o papel, né? Então, não é que você vai fazer a venda do papel a 12% a menos, você vai ter que, você segura o papel, você vai ter as ações e essas ações, elas vão ficar na sua carteira, então, ou seja, se ela pagar dividendos, você vai receber, se ela pagar juros sobre capital próprio, você também vai receber, né? Então, nessa operação, qual que é o risco? O risco é de você ficar com a ação um pouco mais de tempo daquilo que a gente tinha, mais tempo do que a gente tinha programado, né? Então, se a gente é programado por 40 dias, pode ser que você fique com a ação mais tempo até que ela recupere o preço, o patamar acima do preço que você pagou e aí você faz a venda e a gente entra na operação de novo, né? Então, essa é uma operação que, se você fizer, por exemplo, né? Se você, o pulo do gato, né? Se você fizer essa operação com um ativo que você já teria na sua carteira de longo prazo, caso dê alguma coisa errada com aquele papel e tenha um cenário desfavorável e o preço ele caia de patamar e ele atinge a barreira, você vai ficar com um papel. Mas aí, você ficar com um papel, você, não é uma situação tão ruim assim porque você já tem esse papel na sua carteira de longo prazo, né? E aí, você vai ficar recebendo dividendos, normalmente, quem tem as ações, né? Você, a longo prazo, você tem dividendos, você tem juros sobre capital próprio, né? Então, você não tem uma perda financeira nesse caso, né? Então, qual é o risco? O risco é você ficar com papel, né? Então, por isso que a gente diz, é sim uma estratégia que existe o seu risco? Sim, ele existe o seu risco, mas ele não tem o risco, o risco ele é muito mais controlado por conta dessa, primeiro por conta dessa proteção que você tem, que ele pode cair até certo patamar e mesmo, mesmo que ele caia, tá? Mesmo que ele caia, você ainda tem, o risco, na verdade, é você ficar com o papel, não é que você vai vender ou que você vai ter uma perda financeira ou você vai perder o papel, não, o ativo ele vai ficar com você, tá? Então, esse, esse seria uma das, essa seria uma das desvantagens, né? Por quê? Porque essa janela de verificação que a gente fala, é o preço chegar no patamar de 12%, por exemplo, né? Essa janela de verificação, ela é diária, né? Então, vamos imaginar que, normalmente, as opções listadas, elas têm um vencimento, então, eu tenho lá, por exemplo, o próximo vencimento para dia 18 de junho, se eu não me engano, né? Então, você tem, se você tem opções europeias, você tem essa, uma janela de verificação, né? Que seria dia 18 de junho. Nesse caso, você tem janelas de verificações diárias, ou seja, a todo momento, todos os dias, vai ter essa verificação. Vale chegou a 88? Não, não chegou, ok, então, vamos para o próximo dia. Aí, no dia seguinte, vale chegou a 88? Não, não chegou, então, vamos para o próximo dia. Se, eventualmente, vale chegar a 88 ou menos, e aí, então, o que que acontece? As opções, elas se desfazem, e você fica com o papel, tá? Então, essa seria uma das desvantagens, de outras operações, que a gente tem no mercado, por exemplo, por conta dessa janela de verificação diária, tá? Uma coisa importante aqui, para essa operação, essa é uma operação, que é, porque ela é uma operação estruturada, você tem ali um pouco mais de complexidade, em relação a algumas regrinhas, né? Essa é uma estratégia que ela é indicada para perfil arrojado e agressivo, tá? Perfil do investidor arrojado e agressivo. Então, o que que significa isso? Toda vez que você faz uma abertura de conta em alguma corretora, você tem que preencher algumas perguntinhas, né? E aí, tem alguns clientes que têm perfil conservador, tem alguns clientes que têm perfil ultraconservador, tem alguns clientes que são moderados. Então, esses clientes, não é indicado esse tipo de operação, é indicado, essas operações, elas são indicadas para as pessoas, para os perfis arrojados e agressivos, tá? Mas isso é bem tranquilo, eu acho que, conforme o conhecimento que vocês têm, conforme o conhecimento que vocês vão adquirindo, o perfil vai mudando, né? Concordam? Então, quanto mais informação vocês têm, mais arrojadas vocês ficam, porque o risco, ele diminui, né? Conforme, de fato, esse estudo que vocês fazem, esse conhecimento que vocês têm. Assim como, eu dou muito exemplo para os meus clientes, qual é o risco de eu fazer uma operação? Não receber, tá? Mas eu fazer uma operação cardíaca, né? É 100% de risco, né? De 100% chance de dar errado, né? Agora, qual é o risco de um cirurgião cardíaco, né? Formado, qual é a chance de dar certo, qual é a chance de dar errado, né? Então, claro que as chances aumentam muito mais de dar certo, porque você tem estudo, você tem conhecimento, você tem treino, né? Então, você tem dedicação ali, então, assim, quanto mais informações vocês têm, mais arrojadas vocês vão ficando, né? E aí, vocês vão preenchendo o perfil do investidor e vocês vão adequando o perfil de investidor de vocês, tá? Então, em relação a isso, é bem tranquilo, tá? Aqui, algumas operações que eu vou, são operações reais, tá? Tiveram várias outras operações, mas essas operações eu não coloquei aqui, eu coloquei somente as operações de fato que os nossos clientes, eles entraram, tá? Então, são operações reais, tá? Operações reais de 5.35, 6.23, 4, 4,5, enfim, né? Todas essas operações normalmente em 35 a 40 dias de duração, tá? Então, só para ter mais ou menos uma noção de quanto de rentabilidade que vocês podem fazer e quanto de rentabilidade que vocês podem trazer nesse período de um ano, se tudo der certo, claro, a gente vai fazendo operações recorrentes, então, quanto que vocês conseguem rentabilizar o dinheiro de vocês, tá? Eu vou mencionar, né? Uma das estratégias de um cliente meu, então, um cliente meu, ele que me passou essa ideia e ele que teve essa visão, né? Se eu tiver, ele falou, se eu tiver uma operação dessa vencendo por semana, o quanto que eu não vou conseguir rentabilizar dentro do período de um ano, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu nem tinha pensado nisso, mas realmente, hoje ele já tem várias operações com a gente e cada, ainda não tem uma por semana, mas ele já tem uma boa quantidade de operações e a gente tem essa dinâmica, né? De conseguir fazer, conseguir oportunidades para ele de 3, 4, 5% aí dentro do período de 40 dias, tá? Então, acho que é mais ou menos isso. Carlos, tem alguma... Eu não consegui enxergar o chat. Tem algumas perguntas aqui que eu separei, por exemplo, volta naquela tela ali, o RZorro perguntou com quem eu me informo sobre o próximo movimento. Se você quiser voltar lá para tirar uma foto do telefone, eu até estou colocando o telefone da... Ah, sim, eu não cheguei aqui ainda, né? Não cheguei aqui ainda. Então, na verdade, essa... Quem quiser fazer essas operações, coloquei aqui, podem tirar uma foto, tá? Então, vocês podem aqui entrar em contato conosco, tá? Os assessores aqui, todos nós estamos preparados para indicar, para orientar vocês. Tem que, claro, ser cliente nosso, né? Então, vocês podem aí abrir conta com a gente, entra no neovalorinvestimento.com, clica lá em abra sua conta, né? E se vocês quiserem tirar mais dúvidas e entender um pouquinho mais como que funciona essas operações, pode chamar a gente e a gente tira todas as dúvidas de vocês, tá bom? Uma questão que é importante que essas operações, elas acontecem normalmente uma vez por semana, tá? E normalmente na quinta-feira. Então, na terça-feira que é hoje, nós temos algumas oportunidades que eu vou passar para vocês aqui. E aí, essas operações, elas vão acontecer na quinta-feira. Então, quem quiser e não é cliente nosso ainda, dá tempo de abrir conta com a gente para conseguir entrar nas operações ainda na quinta-feira. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder todas as dúvidas, as dúvidas, as principais dúvidas que tem aqui. Assim que a gente responder as dúvidas, no final, a Aili vai mostrar qual é a operação para quinta-feira, para essa semana, qual operação vai estar disponível para essa semana. Então, a primeira pergunta que a Aili, a Isis, perguntou várias e várias vezes, a Isis perguntou, fica a dúvida, e se cair além dos 12%? Atingiu a barreira, as opções flexíveis elas se desfazem, tá? E aí, atingiu a barreira de 12%, não importa se é mais ou se é menos, você vai ficar com o papel. Então, você fica com o papel. Qual é o risco dessa operação? O risco da operação é ficar com o papel. E por isso, da nossa sugestão de vocês fazerem a operação, essa operação, com ativos que você já teria na carteira de longo prazo. Porque aí, assim, que fique um mês, que fique dois meses, a gente nunca sabe quanto tempo vai demorar para o papel se recuperar. Tem alguns papéis que eles, na semana seguinte, eles já recuperaram, tem alguns papéis que eles demoraram um pouco mais, enfim, então, não dá para saber. Então, o risco é você ficar com o papel. Atingiu 12% ou atingiu 15%, porque essas operações elas variam, a proteção ela varia, pode ser 12%, pode ser 15%, pode ser 18%. Normalmente, foram essas proteções que nós tivemos. Atingiu a barreira, você fica com o papel. É, você fica com a ação, né? Tipo, por exemplo, se você já é um investidor, ela é uma estratégia como um complemento que você utiliza. Por exemplo, eu, Carlos, tenho minha barreira de, minha carteira de longo prazo, e uma parte do dinheiro, eu tenho um perfil agressivo, arrojado, ultra, mega, nananã, então eu sou bem agressivo na hora de investir, então, pô, vou separar uma parte do capital para fazer esse tipo de operação de forma mais ativa. só que eu não vou fazer, por exemplo, eu, em azul, ou não vou fazer na Gol. Eu vou utilizar Vale, eu vou utilizar Bradesco, Banco do Brasil, eu vou utilizar papéis mais sólidos que eu não me incomodaria de manter na minha carteira por alguns meses caso ela atinja a barreira de proteção. Ou seja, você compra a ação, você não perde, teoricamente, Você não, ah, não perdeu, sumiu todas as ações, perdi todo o dinheiro. Não, caiu mais de 12%, está menos 12% negativo essa ação, a hora que ela voltar para o zero, você pode encerrar a posição ou esperar ela subir um pouquinho mais para realizar com lucro. Tá? Eu acho que respondi, né, Isis? Isis, respondi a pergunta dela. Outra pergunta que o pessoal fez aqui, é... vamos colocar aqui. O Robson perguntou, mas quem pensa em longo prazo não muda em nada, estou certo? Robson, é o seguinte, para quem pensa no longo prazo é uma estratégia que você utiliza para complementar. Você pega uma parte do teu capital, digamos, ah, tem 100 mil reais, vou colocar um valor redondo para ficar fácil. Digamos, você 100 mil reais em 40 dias você fez 5%. Pô, você ganhou 5 mil reais utilizando essa estratégia. o que você pode pegar? Pega esse lucro e aporta na sua carteira de longo prazo para receber dividendos. Você pode utilizar essa estratégia para monetizar ou para você aumentar os seus aportes financeiros lá. É uma forma de diversificação, né, Robson? Na verdade, você consegue puxar a sua rentabilidade um pouco mais para cima quando você faz, você separa uma parte do seu capital para fazer operações mais ativas, né? Então, se você escolher, por exemplo, ah, eu tenho Petro na minha carteira de longo prazo, ah, então por que não fazer essa operação para, vamos dizer assim, entrar numa operação para ganhar 4%, por exemplo, ou mais, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos em 40 dias, né? Sendo que na operação mais estratégia de longo prazo, o objetivo, na verdade, é você ganhar dividendo, juros sobre capital próprio, uma coisa mais perene, uma coisa mais longe, longe, né? Assim, uma estratégia mais duradoura, vamos dizer assim, né? E aí você pega essa outra estratégia, uma parte só do seu capital e você começa a fazer de uma forma mais ativa para que você consiga puxar a sua rentabilidade toda para si, né? pensa o seguinte, o rende que você tem para ganhar, você colocou, por exemplo, em Vale, a tua barreira de proteção é 12%, a Vale caiu em 40 dias 10%, mesmo ela caindo 10%, você garantiu um ganho de 4%, 5%, mesmo a ação caindo, então você ganha mesmo com a ação caindo, o teu risco é que ela caiu mais do que essa barreira de proteção, então ela acaba sendo uma estratégia muito boa para quem tem esse capital. O que o pessoal perguntou aqui também, que foi, deixa eu pegar aqui no question and answer, quando se atingir, qual o valor mínimo para participar? O valor mínimo para participar dessa operação é 50 mil, tá gente? Porque na verdade, como é uma operação institucional e a mesa que faz essa operação, eles têm que captar um montante grande para de fato conseguir justificar para a B3 o porquê que eles estão fazendo essas negociações de opções flexíveis, tá? Então o mínimo é 50 mil reais. Tá, então está lá o mínimo 50 mil reais para quem vai participar dessa estratégia, quem tem menos e quer participar e quer investir, chama o Matheus que ele ajuda também. Carlos e a Eli, já tem um capital aplicado nessa operação que vence em junho, vence mês que vem. Como faço para participar de uma próxima operação? Como é feito? Ou você tem que colocar mais um aporte de fato porque aí a gente consegue aproveitar as oportunidades da semana. Então vamos imaginar que apareça em algum momento uma oportunidade de 5,75 em Vale novamente, né? Se você não tiver um capital separado da onde você vai aproveitar essa oportunidade porque a outra operação ela está em andamento e a gente não pode fazer, lembra que é uma operação estruturada, então você não pode, a gente não consegue vender as ações antes do prazo do vencimento, tá? Então a gente tem que esperar aquele prazo. Então teria que colocar, fazer um novo aporte, né? E com esse novo aporte entrar em operação novamente. E aí a estratégia de fato é quanto mais operações vocês conseguirem diversificar em datas em semanas diferentes porque cada semana tem oportunidades melhores ou não, né? Então às vezes aparecem boas oportunidades mas de repente você fala poxa, mas eu não estou segura naquelas opções. As opções que apareceram por exemplo, às vezes é uma azul é via varejo e de repente se eu não estou confortável com azul e via varejo eu não vou entrar, por exemplo, entende? Então e aí eu tenho que esperar na próxima semana, né? Então essa é a questão, a gente nunca sabe qual é a oportunidade da semana, por isso que... É, a gente não entra na louca, vai. A gente olha bem a ação você vai olhar pô, essa ação ela está ela está num período de estabilidade ali ela pode ficar estável nesse patamar de preço setor ou subir. Então a gente tenta buscar essas ações ali para ter um índice de acerto mais elevado. Então não é qualquer ação ah, vou pegar essa daqui pô, vou fazer aqui pronto. Não, é tudo estudado a área de research faz todo o estudo dentro do papel para a gente ter uma curadoria ainda, a gente passa pela gente a gente vê putz, essa aqui é interessante só a partir daí a gente repassa ó, tem essa essa e essa que são interessantes. Uma outra pergunta que o pessoal fez aqui Aili é cadê nossa tão tiraram as perguntas aqui do question quando vão falar do estudo para investimento no exterior para frente a gente vai fazer uma live só disso Oi Carlos vai ali nas respondidas é que eu fui respondendo ali para o pessoal então ali estão as que não estão respondidas se você ir nas respondidas vai aparecer todas lá tá é que tinha uma bem boa aqui Ah os 50Ks são utilizados para somente uma operação por vez ou pode ser utilizado para mais oportunidades Aili? É para uma operação tá e aí assim eventualmente a mesa ela abre e aí são exceções e a gente não sabe qual é a semana eventualmente eles abrem oportunidades para 25 mil né então se eles abrirem oportunidades para 25 mil a gente consegue fazer essa diversificação se você falar Ah Eli eu tenho 70 mil posso fazer 35 mil cada? Então eu vou para a mesa e a gente pergunta tá? Mas normalmente é 50 mil por ativo tá? Quem define os papéis que são comprados? Que são comprados? Cada um você decide qual é a operação que você quer entrar né? Cada um vai decidir Tem as operações ali você vai decidir cara vou entrar nessa então você vai entrar em Vale em Petrobras em Bradesco Banco do Brasil Copel Itaúsa então ali você que você que que decide então é uma operação que vai durar de 30 a 60 dias então é uma operação de curto prazo e vai até o vencimento então você tem que segurar até o vencimento essa essa operação ali não tem ah no meio do caminho eu vou sair não não tem essa até o vencimento por isso que é uma estratégia que você utiliza e ela é separada Carlos dá pra utilizar as ações que eu já tenho na minha carteira de longo prazo? Não a tua carteira de longo prazo é uma estratégia de investimento que você tem é longo prazo receber dividendos e pronto pá a tua essa daqui é pra você utilizar pra 30 e 40 dias é uma outra história a gente recomenda que até faça numa subconta na corretora você tem uma conta X que é pra tua de longo prazo e na mesma corretora você tem uma conta Y e nessa conta Y que você estrutura tuas operações pra quê? pra você gerenciar isso dali é uma parte da minha aula de ontem que eu falo de você criar por isso que eu falo uma máquina de fazer dinheiro então você utiliza teu dinheiro não simplesmente sentar em cima dele esperar que alguma coisa aconteça você realmente cria operações estratégias pra fazer com que esse dinheiro rentabilize cada vez mais pra você e quando a gente fala de um ganho de 3, 5%, vamos falar 5%, 4% em 30 dias é o equivalente da taxa Selic num ano inteiro você está buscando uma operação que daria na renda fixa num ano inteiro então é isso que você tem que pensar será que vale a pena eu deixar meu dinheiro parado, dormindinho lá ou vale a pena eu buscar alternativas pra fazer esse dinheiro trabalhar e essa aqui é uma opção pra quem quer fazer realmente o dinheiro trabalhar e é uma opção que só serve pra quem tem o perfil agressivo ou moderado agressivo ou arrojado moderado não entra conservador meu Deus passe longe conservador também não entra então tem um perfil específico tem um valor específico paga imposto pra movimentar 50 mil e ainda pelo que lucrar não a Elis quer falar do imposto? o imposto na verdade é é é sobre vendas é é sobre o lucro né imposto a gente está falando de imposto de renda certo? imposto de renda é sobre o lucro da operação né então só vai pagar imposto quem lucrar né então e é só sobre o lucro da operação tá não é então por exemplo entrei com 50 mil e a minha estratégia ela deu uma uma rentabilidade ali de 2 mil reais vai pagar 15% em cima dos 2 mil né e isso na verdade também vai descontando as taxas vai descontando as corretagens aí de fato o que sobrar o saldo e o que sobrar aí desconta 15% em cima desse saldo tá então lembrando ali né Elin então digamos uma pessoa eu Carlos entrei numa operação que você vai mostrar agora e coloquei 100 mil reais qual que é tem uma taxa boa aí uma taxa boa nós temos 4 operações pra semana né pra essa semana e aí o Carlos ele mencionou essa parte de curadoria né então eu vou explicar um pouquinho como que funciona a escolha né dessas operações que aparecem como que como que aparecem essas quem é que escolhe né quais são as operações primeiro eles vão verificar quais são as rentabilidades e as taxas e as proteções né então eles procuram alguma coisa em torno de 10 ativos mais ou menos tá então a mesa vai lá faz uma negociação e verifica quais são os ativos que estão que tem mais rentabilidade e que tem mais proteção tá bom dali a gente eles vão pra área de research né então pra área de fundamentalista dali aparecem 5, 4 ou 5 operações eles selecionam na verdade 4 ou 5 ativos que tem uma probabilidade de subida né expectativa de subida então na verdade a gente já tem por especialistas né esse filtro ele acontece já por especialistas então eles não vão colocar por exemplo ativos disponíveis para os clientes guiding né para nossos clientes se eles têm essa eles já não têm um viés positivo então eles já descartam então não é só a rentabilidade que a gente quer trazer não é só proteção que a gente quer trazer a gente quer trazer também ativos que tragam a maior probabilidade de acerto né a maior probabilidade de gain né pra todo mundo então você tem então escolha de mais ou menos 10 depois vai para a área de research e de acordo com a análise fundamentalista eles vão escolher de 4 a 5 operações né ativos e esses ativos eles vêm pra nós né e aí a gente estava num primeiro momento fazendo um filtro de ah vamos oferecer para os nossos clientes de repente aqueles que são mais conservadores algumas escolhas que são mais conservadoras né só que a gente descobriu que existem alguns clientes que eles não são tão conservadores assim e que eles gostariam de de repente entrar num papel que tem uma rentabilidade maior né mesmo que o risco seja maior né então a gente começou a pegar 100% do que é colocado pra gente né do que é oferecido pra gente a gente lista pros nossos clientes e a gente dispara pra eles e aí eles de fato quem quiser e tiver alguma alguma dúvida ou quiser uma sugestão então eu sempre também pergunto pro pessoal ah dessas três dessas quatro opções que apareceram né qual seria a ordem de preferência que você tem então eu vou também de novo buscar pro pessoal ali do research e eles me dão ali mais ou menos qual que é o viés de primeira segunda terceira possibilidade né deixa eu mostrar a cabeça do investidor pensando tá vou tentar aqui mostrar pro pessoal como eu pensaria com a cabeça do investidor só deixa eu pegar mostrar uma tela aqui eu vou parar o compartilhamento para de compartilhar só pra gente ver do que a gente tá falando aqui deixa eu pegar a canetinha eu queria pegar aquela canetinha que o Luiz usa eu sou uma anta nesse zoom pessoal o Ju você sabe pegar aquela canetinha lá eu acho que eu não consigo tá com alguém aí a princípio estaria com você Carlos é que eu acho que eu deixei o Matheus eu passei pro Carlos sim tá cara vou falar de cabeça seria melhor se eu mostrasse ficar bem mais visível bem mais claro pra vocês eu não tô conseguindo pegar a caneta mas vamos pegar o seguinte imagine você quanto que você teria pra quanto que um imóvel tá no valor de um milhão de reais você tem um milhão de reais se você pegar ali pela tabela um imóvel nesse valor você vai conseguir de aluguel em torno de 0.5% ao mês tá de aluguel então um imóvel de um milhão de reais você teria ali um aluguel mensal de 5.833 reais essa é uma renda que vinha do aluguel o que a gente tá falando com essa operação é você pegar 100 mil reais e buscar uma renda que te daria um imóvel de um milhão de reais é basicamente isso você busca uma rentabilidade muito parecida se você entrar com 100 mil reais em uma operação buscando 5% daria 5 mil reais que é aquela receita que dá um imóvel de um milhão de reais eu queria desenhar ali pra vocês pra vocês entenderem porque você tem que fazer esse tipo de de comparação eu até ia colocar o pessoal tô falando colocar no Excel uma que travou tudo aqui eu não consigo acessar a canetinha pra eu mostrar o Carlos pra aparecer a caneta precisa compartilhar a tela e daí a tela compartilhada não liberou pra você? agora sim aqui agora apareceu aqui tá aqui agora apareceu a canetinha então para aí você tem lá um imóvel uma casa um apartamento esse apartamento tem um é um milhão de reais tá deixa eu voltar aqui tá você tem um apartamento de um milhão isso aqui vai te dar uma receita da mensal de aproximadamente é 0.5% 0.5% ao mês isso vai te dar uma receita mais ou menos de 5 mil e 800 reais tá mensal com o dinheiro do aluguel essa estratégia que a gente tá utilizando aqui você tá colocando 100 mil reais por exemplo pra buscar mais ou menos tá depende da operação 5% no intervalo de 30 a 40 dias que vai dar uma receita mais ou menos de 5 mil reais muito parecido se você comparar isso daqui isso aqui é uma alternativa que você tem Carlos mas aqui em cima não tem risco lógico que tem tem o risco de você não conseguir alugar ele e ficar pagando o condomínio durante muito tempo aqui qual é o risco o risco é você entrar e ficar com o papel com a ação e mesmo assim você pode pegar essa ação e ganhar dividendos depois e colocar essas ações pra alugar caso baixa bata a barreira de 12% tá ficou claro pra vocês qual que é a lógica como que o investidor tão pensando ali tem muita gente perguntando quais são os custos eu vou jogar porque é importante essa pergunta aqui também os custos na verdade pensa aqui vamos tirar o custo do imposto de renda tá porque imposto de renda qualquer operação que você for fazer que dê lucro tem que pagar imposto de renda de 15% é isso não tem e aí dependendo até 20% mas nesse caso seria 15% então vamos tirar o imposto de renda de 15% porque ele é enfim tem que pagar de qualquer forma então a gente tava inclusive eu tava conversando com um cliente hoje não sei se ele está aqui hoje passei o link ali pra ele o Lasmar a gente tava fazendo alguns custos de operação e aí ele muito bom em planilha enfim ele faz muitas contas ali de cabeça mas nesse caso ele tava fazendo de planilhado uma operação de 5.5 aproximadamente que ele teve o cupom vamos dizer assim a rentabilidade total dele ia dar 5.5 então igual foi a da Vale que foi 5.75 no caso dele deu 5.5 o custo tirando todos os custos de operacional deu alguma coisa em torno de 5.3 de rentabilidade no final isso foi contas dele tá isso foi contas dele então você tem sim custos nas taxas de operação tem vai diminuir claro do seu lucro essa rentabilidade é uma rentabilidade bruta tá gente então rentabilidade bruta você precisa tirar as taxas de corretagem e aí depois tirando as taxas de corretagem você tem o seu lucro líquido mas não é 100% líquido porque você não tirou imposto de renda só que o seu imposto de renda é aquilo você vai pagar de qualquer maneira em qualquer operação que você for fazer e que você tiver lucro então é claro desculpa para dividendos para dividendos e fundos imobiliários fora de renda de fundos imobiliários Lasmar Lasmar tá aqui Lasmar põe aí põe aí pergunta isso não é verdade quem fez e eu confio tanto nas contas dele porque eu sei que eu já a gente já trabalha junto né Lasmar já faz um tempinho enquanto eu tô fazendo tô usando a calculadora ele já fez a conta de cabeça né então na verdade eu já nem acompanho eu já sei eu falei eu não tô fazendo a conta mas eu tô acompanhando o seu raciocínio e o seu raciocínio está correto essa conta tá dando tinha dado 3.5.35 alguma coisa assim né e aí ele falou não é isso mesmo 5.24 é isso aí já era de 5.5 caiu para 5.24 então assim de fato existem taxas né e eu acho que em toda corretora existem as taxas de corretagem tudo mais emolumentos taxas da B3 isso a gente não consegue a gente não consegue fugir né mas é o que a gente foi de 50 reais de corretagem para uma opção de 50 mil um pouco mais né um pouco mais mais é porque depende depende se for para 50 mil é operações para 50 mil acho que uns 150 150 porque na verdade 150 porque na verdade é uns 75 mais ou menos 75 80 na ida e na volta né porque você tem a compra do ativo e você tem a venda do ativo né então aí seria mais ou menos isso e aí o restante é monumentos é as taxas da B3 né então um lucro que daria por volta de 2.500 Lasmar me relembra aí era alguma coisa em torno de 2.500 e ele foi para 2.000 e quanto era a operação da CSN né que a gente que ele fez pegou o lucro de 2.500 e fica 2.100 por aí de lucro líquido porque você vai pagar lembrem que vocês pagam imposto em cima do lucro líquido então tem por ser uma operação estruturada que é buscado opções fora da corretora que é negociado direto em bolsa né então vai ter vai ter mais ou menos vai ter mais ou menos esses custos esses custos ali então 150 reais de corretagem quem perguntou olha lá o 2.500 está 2.200 de lucro boa Lasmar obrigada e aí essa é uma questão que é importante também porque na verdade aqui nosso escritório tá gente nosso escritório a gente tem a gente dá um desconto nas corretagens para essas operações porque como essas operações elas são feitas de uma forma recorrente se a gente for aplicar a tabela Bovespa a tabela Bovespa ela é aplicada para todos os em todas as corretoras tá sempre igual em todas as corretoras né e aqui no nosso escritório porque a gente quer que vocês ganhem dinheiro hein gente a gente quer a gente fica feliz toda vez que vocês ganham dinheiro e aí são operações recorrentes e o que é interessante de vocês fazer um pouquinho dessas operações a cada 40 dias por exemplo né então a gente dá 70% de desconto normalmente 70% de desconto em relação a tabela Bovespa isso não é todo mundo que dá né não é todo mundo que dá Rodrigo Lasmar está aqui para também confirmar essa informação ele colocou aqui o Lasmar vou colocar o cálculo aqui uma operação de 4.393 49.395 reais deu um lucro líquido já descontando as taxas de 2.588 reais aquela última operação isso que foi a CSN que foi em março isso em cima de Obrigada Lasmar 5% lá tá então tá ali com risco baixo acho que era as perguntas eram essas olha taxas foram 213 reais isso porque na verdade você tem monumentos você tem SS você tem a taxa da B3 né então essas taxas a gente não consegue dar desconto né gente agora a taxa de fato da corretagem a gente dá desconto e por isso que sai por volta de 150 reais mais ou menos já com desconto então tá aí quem tava preocupado com as taxas tá dita todas as taxas ali IR não é retido na fonte hein gente IR tem que ser tem que fazer DARF tem que ter essa esse cuidado porque são operações estruturadas né então diferente de fundos talvez que eles já já faz já tem essa retenção na fonte você tem tem que fazer as emissões de DARF nas operações estruturadas tá tá então essa é uma dá pra sonegar então então pessoal quem quiser não nem responder você mostra pra gente encerrar você mostra a operação dessa semana na verdade eu não vou eu não vou eu não vou mostrar eu vou mencionar né que existem quatro operações pra essa semana né quais são as operações então eu tenho operação da WEG com uma taxa de um cupom de 3.02 então 3% e uma proteção de 12% todas as operações dessa semana tem 12% de proteção tá bom eu tenho WEG com 3% de rentabilidade Marfrig com 5.31 de rentabilidade Cirela com 5.06 e Vale com 3.09 todos eles tem 12% de proteção todos eles tem vencimento dia 25 27 do 5 tá então isso dá mais ou menos 48 dias de operação tá porque desculpa 27 do 5 não 27 do 5 é o dia da operação vencimento dia 16 do 7 então dá mais ou menos 48 dias de operação tá bom essas são operações que a gente consegue fazer vai ser executada agora na quinta-feira então hoje é terça-feira à noite quem quiser aproveitar essas oportunidades já entra em contato com a gente abre a conta lá porque a conta normalmente ela abre de um dia para outro faz o depósito tem que fazer o depósito no dia até mais ou menos meio-dia da quinta-feira tá porque como é uma operação institucional de novo o que que acontece com essas operações eles pegam todos os pedidos dos clientes junta tudo num só e entra em operação então todos os clientes que entrarem em operação daquele ativo por exemplo todos eles vão sair com o mesmo valor de entrada porque eles são feitos de uma forma única de uma vez só né então por isso que é importante que de fato o valor ele já esteja disponível até mais ou menos meio-dia uma hora da quinta-feira tá gente então entra em contato com a gente os nossos whatsapps estão ali eu vou colocar de novo os números os nossos números muito novato então quem vai entrar na operação chama a Ili no whatsapp da Ili quem quer ajuda para começar a investir montar uma carteira não tem 50 mil tem menos de 50 mil tem o Matheus que ajuda ele faz essa parte de introdução né para quem quer começar então tem o contato do Matheus chama o Matheus aqui que ele responde tá ali o Matheus para quem não viu ali ó de barbinha ali tá tem o Matheus que ele vai fazer com vocês tem eu e a Juliana para quem quer fazer um planejamento ali é eu tô com a com o Robson com o pessoal aqui então para quem tem um patrimônio maior ali quer ajudar a rentabilidade acima de 500 mil eu tô ajudando o pessoal também tá porque que a gente separou dessa maneira aqui para a gente conseguir atender as pessoas de uma qualidade melhor de acordo com os objetivos então o Matheus ajuda quem tá iniciando quem tá começando eu e a Ju a gente já tá pegando ajudando no planejamento patrimonial sucessório já para quem já tá num nível um pouco acima e a Eli para o pessoal do trade ali quem quer fazer uma operação mais curta buscando essa rentabilidade aí chama a Eli para ficar bem claro acho que ficou bem claro essa divisão então aqui a gente atende todo mundo que precisar que gostaria de iniciar perguntaram qual que é o custo para abrir conta na corretora é zero tá não tem custo nenhum tá o Matheus tem a Imara tá aqui gente porque cadê a Imara vamos apresentar a Imara também Imara tá no para a gente chamar ela aqui o louco a Imara uma peça importantíssima aqui não sei se dá Ju não sei se ela tá aí para ela abrir câmera também para as pessoas conhecerem não encontrei ela aqui a Imara ela tem ela tem de dar o suporte para a gente para para todas as nossas operações então ela tá também disponível para tirar as dúvidas de vocês enfim né para dar esse suporte podem chamar ela também tá tá e parem de ficar colocando dinheiro nas casas Bahia pelo amor de Deus ficar trocando de televisão de carro de celular né comece a investir em empresas e pega a parte do dinheiro faz esse dinheiro trabalhar rentabiliza esse dinheiro né utilize isso como uma ferramenta para você conquistar os seus sonhos o João Valim falou um tempo eu tava com ele ele falou cara eu vou entrar na carteira semanal de ações porque eu quero pegar só a rentabilidade que der no final do ano para eu viajar com a minha família então já é um objetivo diferente entendeu vou pegar minha família inteira pego o que dá de rentabilidade e vou viajar então já começa a mudar um pouco o conceito né já é diferente de pensar cara vou pegar meu cartão de crédito e financiar uma viagem em 24 24 meses né o cara fica lembrando da viagem durante dois anos da viagem né toda vez que cai a parcela no cartão de crédito então tem maneira de você se planejar qual que é a nossa missão aqui dentro da Neo Valor é ajudar vocês a investir melhor entender a lógica de como funciona o dinheiro e você entender parar de ser só um consumidor né porque você aprende na escola a ser consumidor você aprende na rua a ser consumidor a nossa visão aqui é te ensinar a ser investidor a você tratar o dinheiro da melhor da melhor maneira possível sem ser muquirana é você utilizar o dinheiro como uma ferramenta para você atingir os teus objetivos é só isso utilize o dinheiro como uma ferramenta para atingir os teus objetivos seja ter uma vida mais tranquila financeiramente seja viajar ter uma casa melhor dirigir um carro melhor cada um com os seus objetivos não existe o certo e o errado beleza da minha parte era isso aí Li eu vou me despedindo vou jantar agora e Matheus obrigado por ter aparecido Ju obrigado pela ajuda obrigado pela aula valeu obrigado pessoal qualquer coisa é só entrar em contato com a gente aí que a gente está à disposição é isso aí boa noite boa noite e aí eu vou me despedir Obrigado.